Bom dia irmãos, eu sempre leio muitos livros, mas não é muito comum eu ler um livro duas vezes, ou às vezes três, isso é porque o livro é especial, então como eu falei durante o encontro, fim de semana passada, a menina dos seus olhos, como ver a si mesmo pelos olhos de Deus, já pensou, você olha no espelho e em vez de ver você do jeito que você se vê, você se vê como Deus te vê, se você conseguir se ver como Deus te vê, você será uma pessoa sempre sorridente, e eu acredito que brevemente as máscaras vão cair e todos vão poder mostrar os sorrisos, amém? também já está acontecendo em muitos países do mundo, em muitos estados dos Estados Unidos, as máscaras estão caindo, porque a gente precisa ver o sorriso, não só dos olhos, mas da boca também, não é verdade? E então, eu estou lendo esse livro novamente, a primeira vez que eu li, fiquei bastante impactado, é muito fino, estou lendo apenas duas, três páginas por dia, e esse livro é um resumo do que é o Evangelho, é um resumo do Evangelho, não se iluda, você não é uma pessoa agradável, você não presta, você é ruim demais, mas Deus te ama de paixão, e isso não é um pregador de pensamento positivo que está falando, é a Bíblia que fala, então nós precisamos mudar nosso ponto de vista sobre nós mesmos, por causa do Evangelho, então vai minha dica, se você já tem o livro, pega de novo, leia novamente, ele é algo que realmente combate a murmuração, combate a reclamação, combate todas essas ideias negativas, pessimistas, depressão, desânimo, porque fala baseado na Bíblia, sobre o ponto de vista de Deus sobre nós, amém? E esse aqui é um outro livro que estou lendo, de um predetor que esteve conosco no dia 8 e 9 de janeiro desse ano, tivemos o privilégio de receber o autor desse livro, Dores de Parto, o princípio do fim está aqui, o que você precisa fazer para estar preparado, tenho falado desde 2015, sobre preparar para os dias que virão, sobre o grande abalo, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, gente, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa invasão da Ucrânia, nunca mais será o mesmo, na verdade começou com a saída do Afeganistão, quando o mundo viu que está liberado, pode fazer o que quiser, que ninguém vai interferir, então, como a queda das torres mudou a história do mundo, essa invasão da Ucrânia mudou a história do mundo, então, nós precisamos como cristãos saber como se preparar, e esse irmão que escreveu esse livro, ele, teve o Espírito Santo falando com ele, duas palavras, quando, assim, acho que não foi, foi no início da pandemia, foi no início da pandemia, em março de 2020, Deus falou assim, prepara-te, só isso, prepara-te, e eu estou lendo, estou no quarto, quinto capítulo, gente, é um livro que eu acredito que todos vocês precisam ler, meditar e começar a praticar, porque nós precisamos nos preparar para os dias que virão, que não estão só virão, estão já presentes no mundo, então, essa aí vai a minha dica. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, nós temos falado que o Espírito Santo, ele age de formas sutis, de formas bem escondidas, bem humildes, bem assim, que parece que não é nada, Jesus, por exemplo, registrou aquela mulher viúva que deu aqui as duas moedas, registrou na Bíblia, de que aquilo era espetacular, para Deus aquilo é o máximo, e aqui na terra aquilo não seria nada, certo? Então, Deus é muito sutil, Deus é muito humilde, Deus é muito, e é nas pequenas coisas, a gente pode pregar uma mensagem maravilhosa aqui, mas se lá fora, nosso dia a dia, nós formos egoístas, nós formos orgulhosos, nós não tivemos compaixão, não tivemos amor, em umas coisas pequenininhas, para Deus não vale nada, ele falou que pode fazer milagres, e ele dizer não nos conhece, certo? Então, Deus age através de pequenas coisas, nós vimos testemunhos na semana passada, de alguém que estava com o carro quebrado, e outra pessoa foi acudir, e como isso foi testemunho, nós vimos o testemunho de alguém que foi batizado aqui, porque a filha estava no aplicativo da Bíblia no shopping, imagina como Deus salva pessoas, através de ações pequenininhas, então, eu não estava planejando pregar esse fim de semana, não estava nenhum pensamento, nenhuma palavra, e o Simon, que é o gerro do Tadeu e da Raquel, ele está lá na Alemanha, e eu acho que ele assiste as reuniões, não sei como é que é, mas ele não comentou isso, ele só disse, você já leu o livro chamado A Cruz? de Bob Sorge, Bob Sorge é um autor que tem muitos livros que nós temos divulgado, Oração Incansável, muitos livros maravilhosos dele, mas, esse eu acho que é o último livro que ele publicou, eu falei, não, não conheço não, ele falou assim, leia esse livro porque é maravilhoso, estou lendo, e o terceiro capítulo me impactou tanto nessa semana, que eu perguntei para o Abnero, será que é de Deus, é vontade de Deus falar nesse domingo? Ele falou assim, acho que sim, e estou aqui para falar sobre isso, porque eu fiquei muito impactado, e espero que Deus fale com vocês também, mas eu queria dizer, que é porque um irmãozinho, lá na Alemanha, teve a ideia de sugerir um livro para eu ler, certo? Então, um WhatsApp, um recadinho, uma demonstração de amor, um gesto, pode fazer milagres, amém? Preste atenção, que Deus faz grandes coisas, através das pequenas coisas, tá? Muita coisa ele faz. E então vamos começar, ele diz nesse livro, e isso aí eu nunca tinha visto, de tantas vezes que já li a Bíblia, eu nunca tinha reparado nisso, ele nunca tinha percebido, qual o ensinamento, mais frequente, repetido, de Jesus? O que que Jesus mais repetiu? E ele disse também, não tinha visto, e quando ele pôs a frase para achar o lugar, ele ficou assustado, porque essa frase, se encontra nos quatro evangelhos, e é muito difícil, encontrar nos quatro evangelhos, a mesma história, nos três sim, Mateus, Marcos e Lucas, porque os três, são bem parecidos, tem coisas diferentes, mas tem muita coisa parecida, e muita coisa repetida nos três, mas João escreveu, 30, 40 anos depois, ele sabia dos evangelhos, ele falou, não vou repetir, o que os outros escreveram, então ele escreveu, muita coisa diferente, João é muito diferente, o evangelho de João é diferente, só que, esse ensinamento, que Jesus repetiu, tantas vezes, está no evangelho de João, também, e eram, quatro ocasiões, diferentes, não é a mesma ocasião, na Bíblia, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis vezes nos evangelhos, seis vezes no evangelho, Jesus fala isso, seis vezes, só que, três destas vezes, está falando da mesma ocasião, o mesmo contexto, na mesma hora, então, ele menciona seis vezes nos evangelhos, mas, três vezes em Mateus, Marcos e Lucas, está falando da mesma ocasião, tá, mas tem uma outra vez, em Mateus, uma outra vez em Lucas, e uma vez em João, que não é nenhuma das outras vezes, eu achei muito interessante isso, porque prova, está provado, que Jesus falou isso, pelo menos, quatro vezes, e uma das vezes, é repetido, três vezes, na Bíblia, será, o que que é, esse ensinamento, que Jesus repetiu tanto, porque deve ser, a mensagem, mais importante, que ele deu, é a mensagem, que ele veio trazer, para nós, então, vamos, vamos ler aqui, uma das vezes só, não vou ler, as seis vezes, vou ler só uma vez, porque, depois você pode estudar, pode olhar, o contexto, é toda uma história, é muito interessante ver, que ele não falou isso, só uma vez, e repetiram várias vezes, não, ele falou em quatro ocasiões, diferentes, Mateus 10, e versículo 39, será, o que que Jesus ensinou, tantas vezes, repetiu, tantas vezes, várias vezes, Mateus 10, versículo 39, quem achar, a sua vida, perdê-la, e quem perder, a sua vida, por amor, de mim, achá-la, isso, é, loucura, todo mundo, quer ganhar, Jesus, fala, quem ganha, perde, quem perde, ganha, isso, é contra a nossa lógica, isso, não, não é correto, dos nossos pontos de vista, mas, Jesus achou, tão importante, que ele repetiu, todas essas vezes, em várias ocasiões, ele sempre fala, quer ganhar a vida, vai perder, quem perde a vida, ganha, deixa eu falar para vocês gente, o que que isso significa, isso significa, que Deus não quer, que ganhemos pela força, que nós sejamos, ricos, fortes, que nós nos defendemos, que nós sejamos, furiosos, quando alguém faz uma injustiça contra nós, que nós espantamos com dureza, não, Deus diz, que ele tem tudo, ele pode tudo, ele se esvaziou, e veio aqui, estando aqui, não tinha nada, e morreu uma morte, desgraçada, nu, torturado, numa cruz, que não era bonita, que não era de ouro, como as cruzinhas, que a gente põe no pescoço, que as cruzes, que ficam em cima das igrejas, rude cruz, se erigiu, era, um pau, rude, sem enfeite, nu, torturado, filho, de Deus, não tem lógica, um negócio desse, não tem lógica, então Jesus veio falar, que Deus, acha, que é melhor perder, do que ganhar, é melhor morrer, do que viver, é melhor dar, do que receber, é melhor, ser injustiçado, mentido a seu respeito, do que, ser exaltado, louvado, engrandecido, entre os homens, isso, não, é, muito fácil, para nós, entendermos, isso, não, entra em nossa cabeça, mas, isso, foi, a mensagem, que Deus, nosso Criador, soberano, que tem tudo, que manda em tudo, que pode tudo, veio nos ensinar, o povo dele, não é um povo, para ser forte, ganhar vitórias, não, o povo dele, é para perder, alegre, cheio de gozo, cheio de alegria, perdendo tudo, eu creio, que vocês estão, cansando de ver, as reportagens, na televisão, dos nossos, contemporâneos, na Ucrânia, gente, que nem você e eu, perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo, chegando em outro país, sem nada, nem casa, nem bens, nem nada, de uma hora, para outra, de um momento, para outro, a vida, totalmente, transtornada, e isso, vai começar a acontecer, cada vez mais, isso aí, é o princípio, das dores, primeira pandemia, depois desse ataque aí, e vai vir, muito mais coisas, vai vir, porque está escrito, na palavra, e Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele podia impedir, mas Ele não impede, porquê que Ele não impede? Porque o interessante, para Ele, não é felicidade, aqui na terra, não é você ser confortável, e ter tudo, para Ele, é ver pessoas, que amam Ele tanto, que dão a vida, pelas outras, para Ele, é ver, aqueles milhares de pessoas, na Polônia, recebendo pessoas, que eles não conhecem, na casa deles, é ver pessoas, que estão voltando, para a Ucrânia, correndo perigo de vida, para salvar outras pessoas, para Deus, isso tem um valor, inestimável, Ele olha, e a Bíblia diz, quando a sua fé, é provada, ela vale mais, do que, ouro, você acha que Deus, não podia mandar milhões de anjos, derrubar todos aqueles aviões, e acabar com tudo, pode, mas Ele podia também, ter protegido o filho dEle, Ele podia não ter deixado o filho dEle, morrer na cruz, Ele não socorreu o filho dEle, quando o filho gritou, pai, pai, tem misericórdia, não, não fez nada, por isso, nós precisamos entender, a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, não é só para Jesus, é para nós, você é discípulo de Jesus? Você quer ser como Jesus? Você é aprendiz de Jesus? Então você precisa aprender, o que Jesus mais repetiu, perde, ganha, morre, vive, dá, recebe, esse é o princípio de Deus, é o contrário do mundo, não é o forte, que é grande para Deus, é o quebrado, o fraco, o pobre, esse para Deus é grande, Ele inverte as regras, que Deus tremendo, estranho, e maravilhoso, nós temos, eu quero que vocês virem comigo rapidamente, para Lucas 14, Lucas 14, versículo 25, e aqui diz, ora, iam com Ele, grandes multidões, irmãos, eu acredito, que o Brasil, vai ver um avivamento, como nunca se viu, na história do mundo, e não é só o Brasil não, estou falando do Brasil, porque nós estamos no Brasil, mas a Bíblia fala, de um avivamento mundial, não é só o Brasil, mas vamos falar do Brasil, o Brasil vai ter, curas, e milagres, e ressurreição de mortos, vai ter um negócio, tremendo, isso está prometido na Bíblia, isso vai vir, mas você imagina, se uma pessoa, com câncer, desenganado, for curado, de uma reunião dessas, você imagina, no próximo domingo, quantas pessoas vão estar aqui, se uma pessoa cega, que todo mundo sabe, que foi cego, desde nascença, for curado, quantas pessoas, vão estar na porta aqui, a notícia, vai para a região, está havendo cura, ali naquele lugar, isso sempre acontece, todo avivamento, todo avivamento, começa a não ter reunião, a reunião não para, noite e dia, aconteceu em Pensacola, aconteceu em Toronto, dia e noite, dia e noite, dia e noite, a presença de Deus, é um negócio tremendo, e quando cura, e pessoas são curadas, tem multidões, e as pessoas, se não estiverem preparadas, eles começam a se exaltar, começam a ficar famosos, começam a ficar ricos, porque muita gente dá oferta, começam a ficar conhecido, e aí tem grandes multidões, e o que que Jesus diz, quando tem grandes multidões, oba, meu reino está crescendo, a igreja vai crescer, agora nós vamos ser fortes, agora nós vamos influenciar a política no Brasil, agora não vamos, não, 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 olha o que que ele diz, quando tem, grandes multidões, por causa, de curas, se alguém, vier a mim, e não aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser, meu discípulo, existe um salvo, que não é discípulo, na Bíblia não tem, não tem essa pessoa, que assiste reunião, e é salvo, mas não quer ser discípulo, porque discípulo é aluno, é aprendiz, é uma pessoa que está fazendo estágio, ele quer ser como o seu mestre, ele está aprendendo a ser como ele, Jesus não chama ninguém, para ser um simplesmente salvo, ele chama todos, para serem aprendizes, uns aprendem mais, outros menos, uns são chamados na última hora, outros tem muitos anos, tem muitas diferenças, tem muitas diferenças, mas todos, que creem em Jesus, são chamados, para ser discípulos, ele falou, vinde a mim, todos que está descansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ah bom, então eu não vou ter carga nenhuma, vou ficar na igreja, todos meus problemas são resolvidos, quando eu morrer, eu vou para o céu, não, tomai sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, aprendei de mim, seja discípulo, porque sou manso, e humilde de coração, e encontrarei paz, encontrarei descanso, encontrarei liberdade, nas vossas almas, então, todos nós, somos chamados, para ser discípulos, e o que Jesus diz? quem não leva a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, se alguém vier a mim, não aboercer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo, olha o versículo, 33, ele fala, dá vários exemplos, aí, depois no 33, ele diz, assim pois, todo aquele dentre vós, que não renuncia, tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, olha, essas palavras, são muito duras, você não acha, que são muito duras? E o Abinério, falou para eu pregar, coisa que faz você ficar alegre, em vez de aliviar a carga, estou pesando mais, mas nós vamos chegar lá, então a primeira parte, dessa mensagem é isso, Jesus mais falou, perde para ganhar, morra para viver, dê para receber, seja fraco para ser forte, toma prejuízo, deixa mentir ao seu respeito, acaba com a sua reputação, na cadeia, cante de louvores, você vai ser açoitado, você vai sofrer, não vou te proteger, mas mesmo assim, esse é o caminho, esse é o caminho, eu mostro o exemplo, mas eu não fiz, para você ficar numa boa, eu fiz, para você seguir meu exemplo, não é só a cruz de Cristo, leva a sua cruz, morra, desgraçado, que você vai encontrar graça, isso é contra a nossa lógica, contra a nossa mente natural, quando a gente fala, eu amo a mensagem da cruz, lembra, não é só de Jesus, é sua, também, é sua também, agora vamos, para a parte boa, porque essa parte aí, você não pode escapar, isso aí não tem, não tem segredo, isso aí está claro, nas escrituras, discípulos de Jesus, perde, discípulos de Jesus, é perseguido, discípulos de Jesus, segue o mestre, ele não é maior que o mestre, o mestre terminou, no maior desgraça, a gente vai terminar também, do mesmo jeito, ele já avisou, ele já falou, todo mundo acha, Jesus morreu, para que eu pudesse ficar alegre, não, 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 alegre sim, mas, perdendo tudo, morrendo, sofrendo, sendo torturado, você já pensou, se em vez de Ucrânia, fosse o Brasil, você já pensou, se milhares de nós, teríamos que abandonar tudo, e perder tudo, e ser, um, sair em teto, em outro país, está acontecendo, com 44 milhões, de pessoas lá, um país, estabilizado, avançado, e não vamos negar também, porque é verdade, você precisa lembrar disso, que quem está fazendo isso, é um cara, que é um tirano, e os russos, estão sofrendo, e vão sofrer, tanto quanto, os ucranianos, e está tendo, os trens, estão cheios de russos, fugindo de lá, da Rússia, então, o sofrimento, está se espalhando, sobre essa terra, e será que Deus, está perdendo? Não, a igreja, nesses lugares, eu conheço, o irmão, da Ucrânia, quando eu estive em Israel, da maior congregação, messiânica, chama Boris, eu referi essa semana, um parte de um culto, que eles estão fazendo, lá em Kiev, um culto em Kiev, qualquer momento, vai ser, eles estão adorando a Deus, dizem que a reunião, foi melhor, do que qualquer outra reunião, que já tiveram, quem fica em casa, triste, pânico, não, vamos adorar a Deus, estão lá, irmãos, vem sofrimento, isso é o início das dores, vem coisa muito pior, se você morre de pânico, diante de Covid, imagina diante das coisas, que virão, para com isso, leia menino, seus olhos, começa a ter fé, começa a pegar Covid, e não ligar, e não importar, que a sua vida, está debaixo, das mãos do Todo Poderoso, e você não pode perder, porque o seu sócio, é o Senhor do Universo, não tem nada, então agora, vamos fazer uma pergunta, muito importante, porque diante de tudo, que eu falei, parece que esse Deus, é meio estranho, perde para ganhar, sofra, ser açoitado, ser maldito, pessoas falando mal de você, mentindo, morrendo numa cruz, e todo mundo passando, e fala assim, filho de Deus, nossa, pode até ser um homem bom, mas morrer desse jeito, desprezado, no meio de ladrões, nu, torturado, não pode ser filho de Deus, porque Deus jamais faria isso, é, Deus jamais faria isso, é, Deus jamais faria isso, pois fez, fez, vira para mim, para Hebreus 12, versículo 2, vê o que que, o que que fala aqui, Hebreus 12, versículo 2, ele diz o seguinte, fitando os olhos, em Jesus, autor, e consumador, da nossa fé, o qual, pelo gozo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando, a ignomínia, e está assentado, a direito do trono de Deus, você viu aí, fito os olhos de Jesus, e vê uma pessoa, que sofreu barbaridades, com alegria, porque ele via depois disso, o que ia acontecer, porque ele estava agradando o pai, porque ele estava fazendo a vontade do pai, e ele despreza, a ignomínia, ele despreza, e fala, isso não é nada, o que é isso, é só isso que você pode jogar, contra mim, é só isso que você pode fazer contra mim, joga mais, joga a coisa pior, porque isso aí, isso aí, diante do que eu vou ganhar, está nada, eu tenho ouvido testemunhos, de cristãos, a Ariagna, vocês conhecem, ela falou, sobre cristãos torturados, 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 torturadores, querendo que eles ficassem com ódio, com raiva, e eles só, tendo amor, isso, isso não é normal, isso não é normal, pai, perdoa isso, porque não sabe o que faz, como pode amar os torturadores? isso é a vitória da cruz, a vitória de Deus, a fraqueza de Deus, a loucura de Deus, é melhor do que qualquer outra coisa, infelizmente, durante a história, a igreja não entendeu isso, hoje a igreja não entende isso, hoje a igreja acha que ela tem que ser grande, que ela tem que ter dinheiro, que ela tem que ser amosa, que ela tem que ser bem, que todo mundo tem que ser próximo, a igreja perdeu a mensagem de Jesus, prepare-te para os dias que virão, prepare-te, dê graça a Deus pelas coisas que você tem, mas abre mão para você precisar de perder, porque nosso mestre, nos ensinou isso, você quer preparar para os dias que virão? prepara já seu coração, se um míssil cair sobre minha casa, e todos os meus livros queridos foram destruídos, já estou me preparando, desde já, se eu perder tudo o que guardei, tudo o que fiz, tem problema? não, não, e agora eu quero, que nós vertemos para Mateus 13, Mateus 13, gente, a minha biblioteca é sagrada, sabia? faxineiro não entra lá sem eu estar presente, ai dela se tocar em uma coisa que está em cima da mesa, é uma bagunça só, mas é uma bagunça minha, eu sei onde tem cada coisa, e eu não quero que ninguém mexa, fica sujo, mas fica minha, não, de vez em quando a minha esposa me ajuda, e vai lá, e tal, mas eu fico junto, não deixo mexer com nada, ali é o santo dos santos, ali é o lugar sagrado, é, e aqui eu quero comentar com vocês uma coisa, viu Jete, o Jete veio para mim, depois da palavra que ministrei semana passada, e falou comigo, sobre esses versículos aqui, eu achei que era irrelevante, achei que era importante, achei que era ligado com aquilo, mas, depois, começou a descer, viu Jete, palavra de Deus, palavra de Deus que você sentiu, vamos ler, esses versículos aqui, Mateus 13, versículo 44, O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobrir o esconde, então movido de gozo, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, sublinha palavra, movido de gozo, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante, que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e a comprou, irmãos, deixa eu falar um negócio com vocês, Deus não quer discípulo, com cara de mártir, como é triste ser cristão, como tem que negar tudo, não pode amar nem a mulher, nem os filhos, nem os pais, nem os bens, nem a si próprio, tem que carregar a cruz, é pesada, mas lá no fim eu vou curtir, não, ele fala, se você está com tristeza, vai embora, vai, 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 não precisa de você não, Deus só quer pessoas que têm alegria, e sabe qual que é a alegria? porque achou o tesouro de grande valor, o que eu estou vendendo, não compara com o preço daquilo que eu estou ganhando, eu estou fazendo um negócio, desculpa irmãos, da China, eu estou fazendo um negócio, eu estou trocando tudo, que não vale nada, por algo que vale tudo, então parece uma mensagem muito dura, nega a sua vida, perde a sua vida, toma a sua cruz, seja zombado, seja execrado, seja torturado, meu Deus Jesus, nossa, mas ele diz aqui, que ele fez, pela alegria que lhe estava proposto, e aqui ele diz, que se você achar o reino dos céus, pelo gozo, motivado pelo gozo, você vende tudo, eu gosto de usar exemplos, a minha filha, Suzana, largou, largou tudo, para ir para ser missionário na África, você acha que ela foi triste? Você acha que ela foi achando que, que estava largando grande coisa? Não, ela foi alegre, Deus não precisa de mártires, tristes, santos, carrancudos, Ele precisa de pessoas, que largam tudo, com alegria, no fim dessa mensagem, nós vamos cantar, Rude Cruz, se erigiu, foi escrito, por um, americano, 1913, do Exército da Salvação, que saiu de uma reunião, tão motivado, tão tocado, que Ele viu, que a cruz, não era bonita, era rude, e Ele escreveu, essa música e a letra, Ele compôs a música e a letra, e se tornou, o segundo lugar, mais cantado, nos Estados Unidos, e eu acho que no mundo, só perde para, grandioso estu, aquele, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, aquele é o primeiro lugar, mas o segundo lugar é, Rude Cruz, se erigiu, dela o dia, fugiu, como emblema, de sofrimento, e dor, que maravilha, eu quero dizer para vocês, um negócio gente, Ele diz, eu estava vendo, alguém contando a história, dessa, dessa música, e do autor, e um dos versículos, mais favoritos dele, que gerou isso, foi Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 10, mas eu quero ler, a partir dos 7, veja o que Paulo, está falando aqui gente, ele não está falando, com tristeza, ele não está falando, com tristeza, apesar, ele não está falando assim, ai, 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 é verdade, tem que ganhar o reino do Deus, mas eu vou ter que largar, um monte de coisa, que pena que eu vou ter, que perder essas coisas, não, não, não é a coisa, a coisa não é assim não, ele diz, mas o que para mim, era lucro, Filipenses 3, versículo 7, o que para mim, era lucro, passei a considerar, como perda, por amor de Cristo, sim, na verdade, tenho também, como perda, todas as coisas, pela excelência, do conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofria, perda todas essas coisas, e as considero, como refugio, sabe o que é refugio? É lixo, eu, tudo aquilo que eu gostava, porque Paulo era estudado, Paulo era formado, Paulo era PHD, na lei, Paulo era zeloso, Paulo tinha sofrido muito, para cumprir exatamente, toda a lei, quando ele viu Jesus, ele fazia, você vai ser execrado, você vai ser torturado, você vai ser, apedrejado, você vai sofrer naufrágio, você vai sofrer muito, não tem problema, é lixo, em comparação, com isso que eu vi, eu vi um vislumbre, eu vi uma coisa, e essas outras coisas, para mim, não são nada, é disso que considera, como lixo, como refugio, para que possa ganhar, Cristo e seja achado nele, não tendo que a minha justiça, que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo, é saber a justiça, que vem de Deus, pela fé, agora veja o versículo 10, para conhecê-lo, ele perdeu tudo, para quê? Para conhecer Jesus, eu quero nesta manhã, convidar você, meu irmão, meu co-discípulo, de Jesus, que quer ser como Jesus, quantos aqui, querem ser como Jesus? Você quer ser transformado, na imagem de Jesus, cada dia mais, não é? Cada dia que você estiver, aqui neste mundo, ser mais como Jesus, amém? Tenha um alvo só, conhecer Jesus, conhecer Jesus, ver a cruz, de um jeito diferente, enxergar a cruz, de um jeito diferente, tem essa missão, tem muita coisa, que nos atrapalha de ver, você vai ter que perder, muita coisa para poder ver, mas fala assim, eu quero ver Jesus, que se dane o resto, que se, é, eu quero ver Jesus, eu quero ver na cruz, eu quero ver o amor de Deus, demonstrado nele, eu quero entender, que todas as coisas, que a gente valoriza, são lixo, em comparação com aquilo, que eu quero ver, eu vi só um pouquinho, mas eu quero ver mais, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação, nos seus sofrimentos, Paulo queria participar, nos sofrimentos, você sabe, que tem muita gente, de fora, que está indo para a Ucrânia, você sabia? para lutar, para a liberdade, e morrer lá, tem muita gente fugindo, mas tem muita gente, indo lá, você é louco, vai cair bomba, é um dos maiores exércitos, do mundo, você vai para lá, para quê? É atoa, não, eu vou para lá, você sabe, que tem muita gente, no mundo, que não quer viver, uma vidinha calma, uma vida, sossegada, que querem uma causa, que querem, dar a vida, para uma causa, que querem servir, para algo maior, não é verdade? Pois Paulo, achou a causa dele, e ele falou assim, eu perco tudo, para conhecer ele, e o poder, da sua ressurreição, e participar, nos seus sofrimentos, porque se eu participar, nos seus sofrimentos, quando ele olhar para mim, e eu olhar para ele depois, nós vamos ter aquele olhar, de alguém que sabe, porque passou, pelas mesmas coisas, isso é de um valor, inestimável, sabe? Isso é de um valor, inestimável, não tem preço, você ser companheiro, de Jesus, não só, nas suas vitórias, mas também, no seu sofrimento, irmãos, aqueles irmãos nossos, porque gente, estão morrendo, muita gente, não é só, em um lugar só, não, em muitos lugares, do mundo hoje, cristãos, é a religião, mais perseguida, do mundo, e tem muito cristão, morrendo hoje, mais hoje, do que em qualquer outra, época da história, esses irmãos, que estão morrendo, por amor a Cristo, eles têm um privilégio, na presença de Deus, que a gente não conhece, eles vão ganhar, muito mais, muito mais, porque com Deus, Ele nunca deixa você dar mais, do que Ele dá para você, Ele sempre dá mais, Deus, é assim, então, quem é martirizado, por amor a Cristo, quem perde, ganha, é verdade, é verdade, é um negócio tremendo, então, Paulo não está triste, Paulo não está com dó, e aqui, vai um aviso, para vocês irmãos, estão preparados, para receber o aviso? Preparado? Prepara, um aviso sério, está? Estão acordados? Preparado? Lembrai-vos, da mulher, de Ló, saiu, olhou para trás, com dó, Deus pode te livrar, de sofrimento, ou pode não livrar, decisão dele, mas se Ele te tirar, e você olhar para trás, porque o seu coração, ainda está apegado, a coisas, no caso, a sua biblioteca, se tem alguma coisa, que ocupa o lugar de Deus, se tem alguma coisa, que você não pode largar, com alegria, você corre perigo, lembrai-vos, da mulher, de Ló, vão lembrar? vão lembrar? porque precisa preparar o coração, agora, tá? precisa preparar o coração, agora, para perder, para sofrer, para morrer, para qualquer coisa, precisa ter o coração, livre, e isso nos joga, para um próximo ponto, será que Deus, é masoquista? você sabe, o que é masoquista? masoquista, é uma pessoa, que tem uma doença mental, que gosta de sofrer, que gosta de perder, que gosta de, sabe, ser torturado, masoquista é isso, é uma doença, doença mental, ninguém normal, gosta de sofrer não, quem aqui, gosta de jejuar? tem alguém aqui, que gosta de jejuar? ainda bem, que vocês não são mentirosos, pelo menos, pelo menos isso, vocês não tem, eu detesto jejuar, mas, você ama comida, mais do que Deus? é o seu crente, não fumo, não bebo, mas que ama, comer, ama, né? agora, será que Deus, é masoquista, ele gosta de sofrimento, ele quer que o povo dele, seja sofrido, pobre, miserável, sem nada, torturado, na cruz, ele gosta disso, Deus é, nossa, que, que, que gosto estranho de Deus, mas Deus não gosta disso, Deus odeia a pobreza, Deus odeia a dor, Deus odeia o sofrimento, Deus odeia a morte, Deus gosta da vida, Deus gosta da mudança, ele é um bom pai, ele gosta de dar boas coisas para os seus filhos, ele tem prazer de dar boas coisas para os seus filhos, como é que você combina isso com tudo que eu já falei, e já estou terminando a mensagem, mas não estou terminando, porque tem bastante coisa aqui, então vai mais uns 10 minutos, aí eu vou falar com vocês outra coisa, estão preparados? lembrai-vos, de, de, Jó, não da mulher de Jó, de Jó, Jó, era rico, e Satanás chegou para ele e falou assim, chegou para Deus e falou assim, ele te ama por causa dos bens, se o senhor dá bem para ele, ele fica bem, se o senhor tirar o bem dele, ele vai te amado só, ele é, ele é um servo, um filho, interesseiro, o amor dele para o senhor, é um amor interesseiro, ele gosta das coisas que o senhor dá, ele gosta das bênçãos do senhor, mas pega ele para valer para o senhor ver, Deus falou assim, ah é? o amor dele é assim mesmo? então tira mesmo, pode tirar, aí tirou tudo, e ele não amaldiçoou a Deus, morreu toda a família, todos os filhos, tinha que ter morrido a mulher também, mas não sei porquê, é porque a mulher ia estar na vida dele, então deixou ela viva, né? gente, mulheres que vão receber essa mensagem feminista, aprenda não ser com a mulher de Jó, porque a mulher de Jó é um terrível exemplo, ela fala, amaldiçoa a Deus e morra seu desgastado, que isso, que mulher é essa? mas, ele perdeu tudo em um dia, e a mulher ainda fala, amaldiçoa a Deus, que é a mesma coisa que Satanás falou, e Jó falou, não, Deus vai dar coisa boa, pode dar coisa ruim também, Ele é Deus, eu não vou, quando eu morrer, eu não vou levar nada comigo mesmo, nu eu saí do vento de minha mãe, nu eu vou voltar para a sepultura, então, não tem problema, aí o diabo fala assim, toca nele, e fere ele na saúde, porque é na saúde, que o homem dá valor, aí ele ficou, todo cheio de feridas, e não amaldiçoa a Deus, então, Deus tem prazer, numa pessoa sofrer? Não, Ele é bom, Ele é pai, Ele gosta de boas coisas, Ele sofre junto, Ele não gosta, das coisas que o diabo faz, mas Ele permite, sabe porquê que Ele permite? Porque Ele está fazendo algo, muito, muito melhor, do que todas aquelas coisas, Jó falou no fim, antes eu te conheci, de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam, eu alcancei um conhecimento de Deus, que Paulo também queria, eu entendi gente, tem pessoas lá na Ucrânia, descobrindo Deus pela primeira vez, nos olhos de servos de Deus, estão ajudando eles, se continuassem em guerra, eles nunca iam conhecer a Deus, eles iriam para o inferno, estão sendo salvos, por causa das tribulações, Deus gosta de guerra, Deus gosta de sofrimento, não, mas no meio da guerra e do sofrimento, Deus ganha, Deus ganha, Ele sempre ganha, e depois, o que acontece? Jó ganha o dobro, Deus é bom, Deus não é mau, eu não vou ler, porque nós estamos chegando, no fim do nosso tempo, mas olha aqui, Marcos 10, anota aí, Marcos 10, 29 a 31, Jesus diz, Marcos 10, 29 a 31, ele diz o seguinte, não há ninguém, que tenha deixado, mulher, filhos, terras, pai, mãe, por minha causa, que não vai ganhar, cem vezes mais, neste mundo, e ainda por cima, a vida eterna, então, Deus dá, e Deus gosta de dar, e Deus ama dar aos seus filhos boas coisas, se você tem boas coisas, agradeça a Deus, Deus não dá prêmio para a miséria, Deus não dá prêmio para a gente pobre, não, Ele não acha que pobreza é vantagem, não, 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 mas tem hora que é para ficar pobre mesmo, para você sentir que você precisa de Deus, e não das coisas, para você ficar liberto das coisas, eu não vou contar o caso, que eu sempre conto, do macaquinho e dos coquinhos, mas vocês conhecem a história, não conhecem? Se não conhecem, depois me perguntam, Deus só quer coisas boas para nós, porque nós somos seus filhos, Deus nos ama, Ele só quer fazer o bem para nós, e Ele provou isso para nós, dando o Seu Filho na cruz por nós, a melhor coisa que Ele tinha, mas Ele quer nos dar liberdade, Ele quer nos livrar do amor pelas coisas, Ele quer nos livrar do apego, da dependência das coisas, Ele quer nos tornar livres, pessoas que não tem medo da morte, que não tem medo de perder, mas que sabe receber, e quando recebe, é grato, e louva a Deus, e quando perde, louva a Deus também, vocês estão entendendo meus irmãos? Isso que é discípulo de Jesus, Ele não quer que você ache ruim ganhar as coisas, se você ganhou, se você ganhou glória a Deus, é Ele que deu, curta, sabe? Curta, agradeça, seja grato, mas se Ele tira, fica grato do mesmo jeito, porque você não ama Ele por causa das coisas, você ama Ele, porque é Ele, e você achou o tesouro de grande valor, esse é o nosso Deus, amém irmãos? Este é o nosso Deus, Ele não é um Deus masoquista, Ele não é um Deus que quer o nosso mal, Ele não é um Deus que gosta de sofrimento, de dor, de pobreza não, Ele é um Deus que permite essas coisas, para nos livrar, da prisão para essas coisas, para nós sermos livres, 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 e depender somente dEle, não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso, não tem liberdade maior do que essa, Aleluia, Glória a Deus, Quem leu a leitura de hoje? Levanta a mão quem leu a leitura de hoje, Deuteronômio 21 a 23, quem não leu ainda, ainda vai ler hoje, ali está dito, eu ia ler, mas não dá mais tempo, mas ali quem leu o que vai ler hoje, ele diz, se a pessoa cometeu um pecado digno de morte, e ela for pendurada no madeiro, enterra no mesmo dia, porque qualquer pessoa pendurada no madeiro, é maldito, e se ficar pendurada à noite, a terra vai ficar contaminada, enterra o desgraçado já, quando Jesus morreu, milhares de anos depois, dessa lei, que Moisés deu, os judeus chegaram, olha, precisa enterrar os caras logo, porque tem ainda a Páscoa, não pode deixar eles pendurados ali não, vai contaminar a terra, chegaram lá, quebraram as pernas de um ladrão, chegaram para Jesus, não, já morreu, mas para ter certeza, enfiaram a lança, para cumprir as escrituras, saiu água e sangue, depois quebraram as pernas do outro ladrão, os dois morreram na hora, e aí enterraram eles, para cumprir as escrituras, Deus foi maldito por nossa causa, Ele falou que quem é pendurado é maldito, Ele ficou maldito, e eu quero terminar com uma coisa muito, é um testemunho até pessoal, que é o seguinte, eu sempre achei meio, mórbido, esse negócio de todo mundo gostar da cruz, e cantar a cruz, falar a verdade, por que está cantando sobre a cruz, a cruz é a cadeira elétrica, alguém ia achar interessante, você carregar uma cadeira elétrica no pescoço, sim, pô, cadeira elétrica sim, um instrumento de morte, de vergonha, de tortura, para que o símbolo da cristandade, é uma tortura, vamos celebrar a páscoa, vamos celebrar a ressurreição, vamos celebrar o túmulo vazio, vamos fazer um túmulo vazio, Ele ressuscitou, Ele é poderoso, Ele volta, e tem muita gente que concorda comigo, mas eu já não concordo mais com eles, já pensou? Porque não é a ressurreição, é a cruz, porque todo mundo sabe, que Deus tem todo o poder, que Ele criou o universo, que Ele manda no universo, que Ele é o tal, todo mundo sabe disso, isso não é estranho, o diabo sabe disso, todo mundo sabe disso, mas que Deus tem coragem de morrer, ninguém sabe, precisou criar esse mundo, surgiu o pecado, para que Deus revelasse, que Ele não sabe só viver, e ter poder, Ele sabe sofrer, e morrer, por amor a nós, não tem maior amor do que esse, por isso, mudei minha posição, e concordo, que a cruz é o centro da história, porque ressurreição, sim, maravilha, claro, isso é Deus, fala de Deus pode ficar morto, não pode, ressurreição, vida eterna, cem vezes mais, Jó teve dobro, a Esther quase morreu, jejuou três dias, depois governou todo o império, Deus sempre, pessoa que perde, ganha, pessoa que entrega a vida, recebe, isso é lei de Deus, mas Deus, se sujeitar a cruz, nem o diabo sabia disso, nem o diabo, porque quando o diabo matou Jesus, ele perdeu, porque o caminho da vitória, é a derrota, o caminho da vida, é a morte, e o caminho de receber, é dar, é perder, que nós possamos aprender isso também, que nós possamos ser, discípulos de Jesus, Senhor Jesus, nesta hora, nós nos apresentamos a Ti, clamando a Ti, para mudar, nossos mentes, mudar nossos pensamentos, ensina-nos a ter alegria em perder, se for para perder, por amor a Ti, ensina-nos a não dar valor nas coisas, a dar valor no Senhor, ensina-nos a não olhar para trás, com dó, ensina-nos a ser desligado, independente das coisas, de tudo o que tem, ensina-nos a amar ao Senhor, acima de todas as coisas, e que o Senhor, levante um povo na terra, levante um povo no Brasil, Senhor, que vai poder receber poder, para curar, que vai poder receber poder, para livrar, mas que não vai se contaminar, com orgulho, com fama, com nada, mas é um povo, que carrega a cruz, com alegria, com alegria, nós queremos honrar o Senhor, com nossa alegria, no meio do sofrimento, e nós queremos entregar toda a glória para Ti, porque foi naquele dia, naquela cruz, que nós fomos libertos, liberte de nós mesmos, liberte das bens, liberte de tudo, que nos amarra, para sermos verdadeiramente, livres, aleluia Senhor.